E aí pessoal, tudo bem? Nesses dias frios do inverno, a gente tem que ter algum exercício para a gente se aquecer, né? Então exercícios simples às vezes são os mais legais para a gente poder aquecer um pouco o corpo e se preparar para as atividades do dia. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer, vou dar três exercícios aqui bem simples. A gente vai fazer ajoelhado mesmo. Um joelho no chão, um pé na frente. Eu simplesmente vou usar as mãos como guia. Então as mãos vão em direção aos pés que estão atrás. Depois eu jogo para o teto, tá? Posso estender bem, posso deixar relaxado, fazendo essa extensão do tronco. Volta lá, repete e aí depois faço tudo de novo com a outra perna, tá? Então mobiliza bem esse quadril, joga esse quadril bem a frente para tentar dar essa amplitude de movimento e quanto mais movimento sem parar eu fizer, mais eu aqueço, certo? Permaneço com a perna aqui, usando os braços ainda como guia. Eu vou empurrar esse quadril para um lado e para o outro e os braços para o lado oposto. Empurrei para um lado e empurrei para o outro. Aqueceu bem, movimentou bem, vai lá, troca a perna, repete tudo de novo. E agora por último eu vou simplesmente rodar os braços para um lado e para o outro. Com a cabeça eu vou acompanhando as minhas mãos e tento enxergar até onde eu consigo levar as mãos. Faço com um lado, repete com o outro. Posso utilizar aí entre 5 e 10 repetições, já vou dar um bom aquecimento para o meu corpo. Beleza? Nos siga nas redes, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente vai postando mais exercícios aí para vocês. Valeu!